Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege Faz muito tempo que eu não trazia um lobinho solitário pra vocês, jovens Sim, esse lobinho solitário também tem um detalhe muito especial Que é o porquê todo mundo que tem vivo, todo mundo acha que é vivo, é GVT, acho que também é inédito Todo mundo que tem esses jogos, tem essas conexões com a internet, tá tendo problemas para jogar Certo, deixa eu abaixar a sensibilidade do que eu tava jogando Overwatch Cadê? Baixou, beleza Essas pessoas estavam tendo problemas para jogar o Rainbow Six, não só o Rainbow Six como muitos outros jogos Eu acho que antes eu vou fortificar aqui pra não dar merda os caras não vazarem nessa porra aqui Então ninguém tá conseguindo jogar, inclusive eu Eu entro no servidor brasileiro, eu entro com 180 de ping e de repente ele vai pra 800 e eu sou desconectado Normalmente no segundo ou no terceiro round, hoje eu tô a duas madrugadas tentando gravar o Rainbow pra vocês E não consigo por causa dessa piroquita, né? Mas é o seguinte, jovens, uma câmera eu vou colar ali porque ninguém não olha pra trás E aí, jovens, então a parada é essa, eu vou jogar uma aqui no corredor Ah, Batir, mas você não tá conseguindo jogar, como é que tá jogando aí? É o seguinte, eu não tô jogando no servidor brasileiro, vocês jovens, eu estou jogando com os Dimitris, jovens, sim Tá, agora aqui vai ser foda de posicionar alguma coisa por aqui, eu vou ficar dentro da... É isso que eu vou fazer mesmo, peraí, deixa eu ver se eu consigo posicionar uma câmera, tipo, por aqui, assim, ó Deixa eu olhar Beleza, eu tenho câmera, tenho duas câmeras no corredor aqui, a gente vai ficar... Ih, caralho, esqueci aqui que tem como entrar pelo teto Tinha esquecido dali, vamos ver se os Dimitris vão saber o que fazer aqui Enquanto isso a gente vai dar uma olhadinha na câmera Então sim, lobo solitário em outro país, estamos fazendo um bootcamp na Europa ali Estou jogando nos servidores europeus e apesar do meu lado ser muito alto e isso me atrapalhar Ainda é menos pior do que... Eita, nós! Perdi a câmera, mas tinha que marcar esses caras, eles estavam dando muita pala Onde eles estão? Que direção? Pra lá, tá Então ainda assim é menos pior do que... Já tem um dentro ali, ó Terceiro lounge, ele tá em cima de mim aqui Vamos tentar manter bastante observação pelas câmeras, eu não queria ser pego de surpresa Pior que eu acho que eu não fortifiquei nada, né Eu poderia fortificar aqui atrás de mim pra evitar tomar uma varada aqui de algum hacker Não, eu já fortifiquei as duas daquele lado ali Goddammit Eu tô de 12, eu tô com latency alto Então cada decisão minha aqui tem que ser muito bem pensada, sabe Tipo, bater de frente aqui vai ser muito vacilo Então, esse nosso bootcamp europeu aqui vai ser complicado, senhores Nada em cima de mim ainda, ok Vou deixar essa câmera aqui, pronta Meu time tá apanhando, os caras tão correndo, a trocação de tiro tá grande ali do lado Então, só que eu tô com uma câmera menos do que eu gostaria de tá Que é tão um inimigo, ó Porra Nossa, tô com 3 de vida, mano O cara entrou, peraí Aê, caralho, boa time, porra A gente foi ter, eu tentei ser o máximo técnico e estratégico possível O que me fez ser um pouco cuzão e arregão Mas é que vocês viram que com uma troca de tiro eu não vou ter chance Porque a tocha mudou muito bem nessa aí Eu não vou ter chance de trocar tiro Então eu vou ter que jogar muito mais safe Mas talvez eu tenha jogado safe demais Não precisa ser tão safe Eu vou jogar aqui Mas eu vou mudar a mira Ela realmente funciona muito bem com a ECOG Essa mira do, da arma do Do martelão Do, como é que é o nome mesmo? Do, caralho, esqueci completamente o nome do Slash Ela funciona Ai, caralho, sobrou Blackbird Não, não sobrou A mira ECOG nessa arma realmente ela funciona muito bem Mas como a gente vai ter uma trocação um pouco mais próxima aqui Eu tenho que focar no headshot Eu tenho que acertar o headshot Se eu tentar trocar tiro no corpo com o cara Eu vou dar três tiros no cara Ele vai me dar três Eu vou cair E ele vai ter levado um por causa da conexão Então eu acho que o esquema vai ser realmente martelar Todas as paredes Nossa, o tal do Quai que ele jogou demais Então eu vou fazer isso Eu vou tentar martelar todas as paredes ao redor em cima e tal E começar a pescar os caras de lá A gente vai tentar jogar com a mira holográfica Por enquanto Porque eu tô sozinho Então não é o ideal usar a ECOG E também por causa da questão do látens Eu acho que talvez Essa arma já é bem estável Tá ali a bomba Então eu vou ter que arrumar o outro caminho pra passar aqui Pera aí, deixa eu ver se eu consigo Não deu Eu já tinha imaginado, né? Que ia ter o O bagulhetes ali Então o que eu vou fazer é isso Eu vou tentar quebrar as coisas com a marreta E vou tentar trocar tiro de perto Pra buscar o headshot Não adianta trocar tiro de frente Fico maluco Talvez matar algum na HE também Seja uma vantagem legal Aí a desvantagem de conexão Talvez vire até uma vantagem Então vamos ver se a gente consegue Eu acho que eu vou atacar por baixo Inclusive Vamos ver se ele rola Tal do Quai que vai ali por cima Tem chance do Quai que tá usando o hack Às vezes, né? Mas a gente nunca sabe Mas eu não vou jogar em cima dessa Convicção, não Tem um aqui em cima de mim, ó Aqui, ó Tinha ouvido pelo barulho, na real Beleza, deu pra pegar mais um headshot Beleza, o maluco já chegou ali A gente vai dar aquela marteladona Martelada merda Não dá pra quebrar essa parede na martelada? Não Oh meu Deus do céu Parra, moleque Que rodada, cuzão Os gringos tão todo chorando Aqui, ó Taca a segunda ali, qualquer coisa, mano Levamos três, viado Tô falando pra vocês É aquele bagulho que eu falei É caçar headshot Por causa da desvantagem de lá Tem que se Inclusive, eu vou jogar aqui de Eu mudei agora Eu não vou Puta, é que os caras não tão jogando Com a porra da Valkyrie, né, mano? Vamos dar uma medida reflexo Que essa arma aqui é boa Porque eu sou rápido com ele Tem Valkyrie? Não tem Valkyrie, mano Vai faltar câmera nessa bagaça Mas acho que é o zeito Ou eu posso tentar mexer na Valkyrie Os caras quitaram lá Não dá pra jogar essa de Aegir Eu gosto de Aegir Ele é rápido Eu não queria jogar com o personagem Muito equilibrado nessa rodada A gente vai tentar novamente se movimentar Dessa vez a gente vai tentar se movimentar um pouco mais A última defesa eu fiz um pouco safe demais Eu acho que não tem necessidade disso Então talvez nessa a gente jogue um pouco mais Mais corrido E eu vou ver se eu consigo pegar eles pelas costas Independente de onde for o ponto Nenhum foi lá embaixo Então eu creio que vai ser em alguns andares superiores Esses andares, eles têm três entradas aqui no navio Se eu esperar no andar que eles não entrarem Eu consigo pegar eles de costas Esse é o meu plano A gente fez uma rodada muito boa agora, velho Estou orgulhoso da gente, viu, mano Toda a estratégia que eu polei aqui deu muito certo Então, é aqui que eu estava um pouco preocupado Não foi o seguinte Vou colocar um Aegir aqui Vou colocar um Aegir aqui Besteira, colocar um Aegir aqui vai ser destruído, mas enfim Vou colocar um Aegir aqui Só pra proteger o meu time mesmo Eu vou ficar fora, na real Fortificar o que der Isso aqui pode ser uma entrada embaçada Então a gente vai tampar aqui Vai depender muito do lado que eles vão atacar, na real, né Deixa eu pegar um colete e correr, foda-se Vou guardar um fortificar comigo Porque eu estou jogando sozinho Não, não estou jogando com o time Não adianta me achar também Eu tentei preparar o máximo possível o terreno para os caras Eles não vão esperar um brasileiro marotano, não, nesse mapa aqui Ah, adoro essa escadinha desse mapa Esse aqui, ó Consigo cobrir dois andares Já fiz o meu trabalho O Kuek plantou ali o Tachanka Cara, é da hora de jogar com os europeus Porque a gente realmente vê alguns outros padrões Do estilo de gameplay gringo, né Eles usam Tachanka Eles usam Castle Eles não usam Valkyrie, né Isso é bem legal de jogar nos caras Para medir isso aí Essa porta aqui é muito meu ponto fraco Eu nunca tinha me ligado Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Tem que estar passando a minha esquerda Descendo por baixo É isso? Os inimigos plantaram Desativaram o teste de uma bomba Destrua ou não? Fizeram por baixo Ah, tinha dos dois lados Mano, eu consegui levar o cara de um lado Mas o do outro me pegou Tudo bem Talvez ficar fora tenha sido uma má ideia Talvez Eu não sei até onde nessa trocação também Eu ia conseguir levar a vantagem É, perdemos Ok Eu não sei por onde eles entraram Na verdade eu cobri Porra, uma entrada de dois andares Mas não foi o suficiente Eles entraram por baixo Pelo que eu vi Ou pelo outro lado Eu não sei exatamente onde foi o erro Bom, vamos repetir a estratégia Eu vou de martelão Funcionou muito bem Perturbei os caras Fiz buracos Eu acho que o que eu vou mudar agora Dessa vez Vai ser ir por cima Talvez se eles estiverem Naquele mesmo lugar Que pelo jeito todo mundo Vai pegar aquele spot ali Tá bem bugadão Tá bem travado Se eu vier por cima Se eu quebrar o tampo do teto Eu consigo pegar os caras de cima Eu acho que essa técnica Vai funcionar Como eu falei É sempre uma experiência legal Eu opto sempre por jogar No servidor europeu Porque ele tem Em questão de ping Ele é a mesma coisa do americano É um pouquinho mais alto Mas ele não tem hack Então O americano tem hack Não tanto quanto no Brasil Obviamente Mas também tem muito hack Então acho que a melhor opção Pra jogar Quando você quiser mudar Seu servidor aí É realmente jogar Nos servidores europeus Pois é que pra isso Você precisa de uma conexão absurda Mesmo que você seja hack Você precisa de uma conexão muito foda Pra Pra conseguir rodar o Rainbow Em uma conexão Razoável E aqui no Olha só gente Isso é uma surpresa hein Hum Esse spot aí Ficou estranho Demais Puta vida Puta vida Eu não gosto desse spot mano Deixa eu ver se tem algum carrinho lá Hum O que dá pra fazer Cara Pegar os caras Pelas portinhas ali Acho que é a melhor opção mesmo Aquelas duas portinhas De entrada pela frente A gente consegue Passar os dois por ali Acho que é isso Que eu vou tentar usar Estratégia Lembrando Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lobo solitário Faz tempo que eu não trago Eu sei que muitas pessoas Sempre pedem o lobo solitário E Enfim Como a gente sabe Com problemas de conexão Com hacks É sempre muito difícil Trazendo o Rainbow Six Tem cada vez menos pessoas Produzindo o Rainbow Six Mas eu gosto demais Desse jogo Eu sei que é um conteúdo Que vocês gostam muito E eu espero sempre conseguir Trazer aqui pra vocês Beleza amor Estou conto com seu apoio Não esquece de deixar aí o seu joinha Porque isso me ajuda pra caramba Também nos comentários Se vocês gostarem dele aqui Se vocês preferirem no BR e tal Tá então Esse corredor aqui É o que eu queria A gente vai fazer o seguinte Quem tá com o kit? Blackbird Cain Você pode trazer o kit aqui? Cain Deixa eu dar mais uma olhada Não levei Sério Beleza A gente sabe onde o bobão tá Então foi o seguinte Beleza Levamo Puta que pariu Não vou conseguir Deixa eu dar a volta Caraca Não creio Não creio Isso é barulho de Tachanka Né não? Ah mano Tachanka me pegou Velho Eu não creio nisso Eu levei um pelo menos Ou não Não sei Tachanka 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 Não vá desse jeito Não vá desse jeito Puta Não adianta falar com os caras Nossa senhora Lá do fundo Será que ele consegue? Caralho Eles falaram que tiram muito Cuscudão Cusão Jogou muito Saibo Saibo Jogou demais E a gente vai terminar aqui Uma partida de lobo solitária Em servidores Russos Eu falei em inglês Os caras não adiantou nada Eles simplesmente ignoraram Então eu acho que realmente Isso tá indo para as questões Bem russa Mas se você gostou do vídeo Se você quer mais Dê esse seu joinha Muito obrigado Por terem assistido até aqui Mandar um benzão Carregamos o gringo É nóis manos Um benzo Até a próxima Fui